Olá, que tal, meu amigo brasileiro? Vamos, vamos a Asunción com a Expresso Paraguai? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Ônibus, com um ônibus diferente, exótico, digamos assim, Marco Paulo G6, paraguaio. Um ônibus gringo, emplacamento, lá no Paraguai. Vamos conhecer se tem alguma diferença, assim, em geral, para os ônibus aqui do Brasil. Vamos tentar entender isso aqui na prática. Carroceria Marco Paulo Paradiso G6, 1800 DD, esse que é um Volvo, o B12R. Beleza, então, um Double Decker com dois serviços, leito aqui na parte de baixo, mais um semi-leito na parte de cima, ônibus 6x2, trocado, Volvo, beleza. Segundo a NTT aqui no Brasil, hein? serviço semi-leito mais o serviço leito, beleza. E aí aqui a gente tem, ó, emplacamento do ônibus no Paraguai, placa paraguaia, prefixo 502. Então, Marco Paulo G6, como qualquer outro, uma porta de entrada aqui na parte da frente, mais a porta dos passageiros, legal. E aqui na cabine a gente tem alguns aspectos iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. Só para isso aqui, hein? Cabine do motorista. Banco, um segundo banco. Aqui atrás, uma cama para um segundo motorista, mais um porta-garrafa térmica, beleza. Um porta-treco, uma cortina, uniforme da empresa aqui, beleza. Cobertor, legal. Mais a parte aqui de jaqueta, o volante da marca. Esse que está com câmbio i-shift de 12 marchas. Para quem gosta aí de observar o aspecto geral de carroceria do Marco Paulo G6, está aqui. Função do ar, tacógrafo, rádio, mais os comandos da carroceria aqui nesses botões desse painel. Tudo beleza. Mais o painel original aqui da Volvo. Frio estacionário, saída de ar, botões da parte do chassi, os botões aqui, as válvulas pneumáticas do veículo. Mais uma caixinha de leite, uma garrafinha de água, enfim, tudo beleza. Aqui, ó. Chassi Volvo, carroceria Marco Paulo, fabricado na semana 26 de 2010. Olhando isso aqui, ó isso aqui, hein. Uma escada logo aqui ao lado da porta de entrada. Aqui no Brasil, normalmente, as empresas usam esse espaço aqui, esse espaço de cá, para fazer como bagageiro. Então, aqui eu uso como bagageiro, e aí eu tenho esse espaço aqui aproveitado. Nesse caso, da Express Paraguai, na época da compra, em 2010, ao invés de pedirem o bagageiro, pediram esse acesso do piso superior. Tanto aqui, quanto aqui. Então, nós não temos esse bagageiro. E aí eu te pergunto, será um sistema multimídia, onde o passageiro, olha, se eu quiser descer um pouquinho e tal, dar uma decidinha aqui, conversar com o motorista, enfim, posso sentar aqui nessa poltrona durante uns 5 minutinhos? Ah, e aí, o que você acha? Ou então, o contrário. O segundo motorista sai daqui, levanta e já sobe até o salão da parte de cima, direto. Vai perguntar, hola, que tal? Como está? Muy bien, como está la viagem? Todo certo, beleza? Então, aí eu te pergunto, esse acesso duplo, na verdade, né? Tanto para cá na frente, quanto aqui do meio, qual será a finalidade dele? Já que você perde esse espaço aqui, que é normalmente utilizado para bagageiro. Eu quero saber de você, o que você tem a me dizer com relação a essa configuração aqui nos comentários. Me ajude aí nos comentários. Beleza, aí nós temos, ó, duas poltronas panorâmicas aqui para frente, na parte de lado direito, mais duas aqui, poltronas na cor verde, são 48 lugares do tipo semi-leito, mas bem interessante, bem confortável, espaçamento até bem razoável aqui para esse ônibus. Vamos aproveitar, vamos sentar para a gente poder observar. Olha isso aqui, ó, poltrona da frente 100% rebatida e essa daqui na posição original. Agora vamos lá, vamos ver na prática. A pena que o ônibus está um pouquinho escuro, talvez fique até com a imagem um pouquinho comprometida, mas paciência. Vamos lá, vamos descer. Opa, esse aqui vai dar barulho, ó. Ó, cinco estágios de reclinação. Aqui nós temos a posição original da poltrona, mas com cinco estágios de reclinação nessa linha de São Paulo para Assunção, para Assunciona, a bordo deste ônibus. E aí, vale a pena viajar num ônibus 2010 com esse conforto aqui do Marco Polo G6? Você pagaria o preço de boa para poder viajar com o Expresso Paraguai? Eu quero saber, quero saber o seu comentário. Beleza, então, ó, poltronas do Marco Polo G6, bem fofinha, com descansa-pernas, com porta-copo, isso que não tem tomadas USB, mas tem um monitorzinho LED LCD, com certeza comprado aí, baratinho, lá no mercado paraguaio, sem cobrança de taxas, de impostos, enfim. Então, dá até para você colocar uma tela LED LCD adaptada aqui nesse Marco Polo G6. Então, aqui atrás, a gente não tem o banheiro, o banheiro que está lá na parte de baixo. Então, aqui nós temos 48 lugares. Esse que tem calefação, os porta-copos, o apoio de pés no formato prancha. Agora, vamos conhecer a parte de baixo, o piso aí, do serviço leito. Inclusive, ele que também tem uma geladeirinha para os passageiros poderem tomar a sua aguinha durante a viagem. Aliás, ele que chegou de viagem, ainda não foi limpo, não passou pelo processo de limpeza aqui na empresa. Inclusive, eu que estou na garagem da Expresso Nordeste, em São Paulo, onde esse ônibus guarda. Beleza? E estou tendo o prazer, a satisfação de poder mostrar para vocês o vídeo desse ônibus. Inclusive, ah, isso aqui, não tem aquela porta divisória para o salão. Então, aqui tem uma cortina. Ah, uma cortinita. Muito bem. Aí, 12 poltronas do tipo leito. Mas, mais uma vez, o ônibus está sem bateria, está todo apagadão, todo desligado. Não vou conseguir mostrar para vocês aqui com mais detalhes a qualidade, a refinação dessas poltronas leito. Mas, são 12 poltronas leito aqui na parte de baixo. Agora, a curiosidade para esse ônibus, ela está exatamente aqui associada nessa escada de cá, que faz conexão com essa escada de cá. E aí, para você que é do trecho e tal, o que a gente tem nessa parte que supostamente seria do túnel? Aqui nós temos uma espécie de um porta-objetos. Aqui tem galãozinho, tem papel higiênico, tem umas coisinhas aqui e tal. Fizeram meio que uma adaptação para poder usar esse espaço como um apoio geral de coisas. E o banheiro, logo à frente da porta de entrada. O ônibus está escuro, ainda está sujo, não limpou, ainda não fez aquele processo de limpeza do veículo. Mas, eu estou tendo essa oportunidade de mostrar para vocês o ônibus que faz a linha entre Asunción, São Paulo, pela Expresso, Paraguai. E aí, gostou? Curta! Comente bastante o que você achou dessa configuração e a gente se vê mais uma vez no próximo vídeo. Valeu! Um abraço a todos! Fiquem com Deus! E até os próximos!